Obrigado. Obrigado. Palavras como um sol que me queimava Olhos loucos de um vento que sobrava Em olhos que eram meus e mais felizes Palavras que disseste e que diziam Segredos que eram lentas madrugadas Promessas imperfeitas murmuradas Enquanto os nossos beijos permitiam Palavras que diziam Sem sentido Sem as querer Mas só porque eram elas Que traziam a calma das estrelas À noite e assumavam ao meu ouvido Palavras que não dizes Nem são tuas Que morreram Que em ti já não existem Que são minhas Só minhas Pois persistem Na memória que arrasto Pelas ruas Segunda delas ruas Aprimando os seus filhos Que morreram que vem Que morreram que foi Apenas ruas Que morreram que está Palavras que disseste e que diziam Segredos que eram lentas madrugadas Promessas imperfeitas murmuradas Enquanto os nossos beijos permitiam